Olha, 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 olha! Que bicicleta linda! Uhul! E aí, cara? E aí, bebê-aranha? Olha a minha bike nova que eu ganhei de Natal! Ei, 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 ei! Eu posso dar uma volta! Ah! Nunca, seu pobre! Pobre? Não, eu quero dar uma volta! O tetreio não deixa eu dar uma volta na bicicleta e eu não tenho bicicleta! Galera, tadinho do bebê-aranha! Ele tá muito triste porque ele não tem uma bicicleta e ninguém empresta pra ele dar uma volta! Mas esse aqui é o pai do bebê-aranha, o Spider-Man! E parece que ele comprou uma bike pra dar de presente pro seu filho! Nossa! Eu tenho certeza que o bebê-aranha vai gostar muito da bicicleta que eu comprei! Ela é vermelha e tem um aro 12, da idade dele! Ah! Bebê-aranha! Por que você tá chorando? Por que você tá chorando, filhão? Eu não tenho uma bicicleta! Eu não tenho uma bicicleta! Eu quero uma bicicleta! Filho, você não pode fazer isso! Ah, desculpa! Ele tá meio nervoso! Filho, você é muito mal criado! Olha só o que papai comprou pra você! Uma bicicleta! Uma bicicleta, uma bicicleta Uma bicicleta, mas ela é vermelha Eu queria uma verde Ah, por que você queria uma verde? Só porque a verde é daquele seu amigo, Pedrinho Olha só, o papai vai te ensinar a andar de bicicleta É só você subir e fazer assim com o pé Que você vai conseguir andar E toma cuidado pra não cair, beleza? Tá, tá, é só assim Peraí que eu não... Nossa, filho, você fica estranho na bicicleta Ai, papai Meu Deus Ai, eu roulei tudo Nossa, você se machucou, filho Tá tudo bem? Claro, papai, eu sou o bebê-aranha Que eu vou andar perto do tio ali Calma, não, filho Na rua não, filho Na rua não, você vai ser atropelado Calma, calma, calma Não vou não, papai Aqui é o spider Olha só, agora vem aqui Cadê você, filho? Para de fazer essa palhaçada E vem aqui que o papai tem mais uma coisa pra te mostrar Uhul Mal sabe ele que eu também comprei uma bicicleta pra mim E que eu e ele vamos nos divertir de montão com o pai e filho Aí, filho, olha isso aqui Sai da frente! Eita, maluco! Olha só, filho O que o papai também cumprou? Uma bicicleta pra mim! Uhul! Posso andar na sua? Por que você quer andar na minha? Você tem a sua vermelha? A tua, papai! É azul! E azul é corno Eu não consigo sair daqui Não soubeu isso, filha! Papai! É da preta! Boa, filho! Você finalmente conseguiu sair! O que esse cara tá fazendo? Ai, papai! Meu Deus! Os carros tão com raiva de você, filho! Meu Deus! Para de fazer isso com o meu filho Vamos bater nele, filho! Vamos bater! Vamos bater neles, filho! Toma aqui! Sai daqui! Seu maluco! Ah, vai mexer com o filho do Homem-Aranha, rapaz! Filho, não taca teia! Não desperdiza seus lançadores de teia assim, filho! Olha só! Agora nós vamos subir nos prédios E fazer manobras de bicicleta nos prédios Como o Homem-Aranha! Isso! Pegue-se e vim aqui e dão salve-se Vem nos prédios! Chegamos, filhão! Olha só! A vista daqui de cima Só temos que tomar muito cuidado de bicicleta Ainda mais porque você não aprendeu direito A usar ela ainda Mas, papai! E se a gente cair e estourar o pneu lá embaixo? Isso não vai acontecer, filho! Com certeza não! Eu tenho um desafio pra você, filho! Pega a sua bike E a gente vai ter que tentar sair desse prédio Usando nitro E chegar lá naquele outro prédio Lá com a nossa bicicleta O da construção? O da construção! Será que você consegue? Claro! Eu vou primeiro! Não, não, não! Eu vou primeiro! Segue, segue, machão! Consegui! Beleza! Agora é minha vez! Vambora! Uhul! Uou! Uhul! Uhul! Cheguei, molecote! Olha só! Eu vou ser radical! Você também é radical, filho! Conseguimos fazer nossas manobras! Você tem algum desafio pra gente fazer agora? Pode ir! Tenho! Tenho, tenho, papai! Tem que passar com ele ali nos pão vermelhos! Então vamos, filho! Onde são esses pão vermelhos? Ali, ali! Tá vendo? Nossa! Esses pão vermelhos aqui, filho! Mas é muito perigoso! Olha isso! Cuidado, cuidado, cuidado! Olha isso! Olha isso! Uou! Se eu conseguir vir aqui a pé, a gente consegue vir de bicicleta, filho! Deixa eu voltar! Pera aí! Ah! Cuidado! Deu bom! Deu bom! Graças a Deus! Graças a Deus! Nossa Senhora! Agora eu vou tentar de bike, beleza? Vai! Você primeiro! Tá, eu primeiro! Aqui! Pera aí! Pera aí, filho! Ih, rapaz! Ah! Não! Uou, 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 uou! Meu Deus! Filho, eu caí no pão vermelho aqui debaixo! Ah! Ai, pelo menos eu estou seguro! Caraca, o papai conseguiu! Então se ele consegue, eu também consigo! Bem devagar, bem devagar! Ai! Bem devagar! Ah! 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 Papai, cadê você? Ai, ai, ai! Ah! Filho, eu estou aqui! Ah! Eu vou cair no pão vermelho! Socorro! É, filho, eu acho que a tua ideia de cair no pão vermelho não deu muito certo! Uou! Eita, pega! Caí aqui embaixo, agora eu tenho que encontrar aquele moleque! Olha, ele está aqui! Está tudo bem, filho! Você morreu! Não acredito! O meu filho morreu! Você morreu, filho! Levanta, moleque! Eu sei que você está vivo! Ah, eu não vou fazer brincadeirinha nenhuma! Olha só! Eu tive uma ideia incrível! A gente pode fazer sabe o que, filho? Fazer para finalizar! A gente pode ir lá no aeroporto, colocar uma bike em cada asa do avião, voar com o avião e depois pular lá de cima! Yeah! Eu adorei! Bora! Vou adorar, meu irmão! Estou aqui em cima, filho! Vai dirigindo o avião lá e vambora! Tá, papai! Se segura! Uhul! Eita, pega! Se segura, cara! Se segura! Uuuu! Que difícil! Tomado! Já estou pedalando, mulher quase! Já estou pedalando! Uuuu! Olha o loop! Olha o outro loop! Uuuu! Uuuu! Filho! Se eu não derrubar, você não tem medo, quer ver? Vai o máximo que você consegue subir, filhote! Vai, papai! Então sobe! Sobe! Uuuu! 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 Pera aí! Vou soltar, filho! Uuuu! 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 Eu vendi muito todinho na escola e economizei todo o dinheiro na minha poupança! Agora eu vou poder realizar o meu sonho de comprar um avião! Uuuu! 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 Pode levantar voo com esse avião! Sai daí! Isso é muito perigoso para uma criança da sua idade! Não! 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 Uuuu! 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 Cara, você tá pilotando e não erra! Eu tenho que pilotar certo, papai! Espera aí! Relaxa, filhote! Eu tô pilotando certo porque eu sou um dos melhores pilotos de avião da região, moleque! Eu vou pousar certinho em cima do Maze Bank! Você vai ver! Se você fosse o melhor piloto, você era piloto! Você é herói! Eu não gosto de pilotar! Por isso que eu não sou piloto! Mas eu tenho capacidade, ok? É tipo você se formar em engenharia e trabalhar com tráfego pago! Uuuu! 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 Eu falei que eu era incrível nisso, gente! Eu consegui pousar o avião perfeitamente aqui no Maze Bank! Uuuu! Olha quem tá ali! É a Alequina! Uuuu! Cadê a Alequina? Ela deve ser engenheira que tá trabalhando de tráfego pago e não aguentou a pressão! Espera aí! Eu não vou poder deixar a Alequina que é uma vilã aqui! Não! Uuuu! Agora vai! Olha só, filho! Toma! Quer saber? Deixa essa Alequina aí! Vamos fazer a nossa super parkour então, filho! Começando por aqui, ó! A nossa missão vai ser primeiramente pular lá naquele guindage! Você acha que consegue? Como que vai pular lá, papai? Você é louco! Só se você jogar teia! Olá! Uuuh! Tchau! Uuuuh! Tchau! Vem, filho, vem, filho. Agora que você chegou, vem por aqui. Toma cuidado pra não cair, hein, filho. Não pode cair, hein. Calma aí, deixa eu... Eu não caio, eu já cheguei no final. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, agora desce aqui pra baixo, ó. Perfeito. Cuidado, você não vai cair, né, filho? Legal. O início do parkour já tá feito, mulher corte. Agora a gente só precisa subir até no pico do guindaste, que é o lugar mais perigoso dessa cidade. Olha aí. No pico do guindaste? Você perdiou! Que merda! Não peguei nada, filho. Para de bobeira. Aqui, peraí. Vou subir mais um pouquinho aqui em cima. Nossa, chegamos e aqui é muito alto. Bem legal aqui em cima, né, filhão? Aham, eu tô sentindo um ventinho na cara. Legal. Tá, olha só, filho. Agora a gente vai ter que começar as nossas aventuras de parkour. Só que você não pode cair. Não pode, hein, filho. Tá, mas eu não caio. Eu sou inensível, papai. Eu consigo subir aqui, ó. Você consegue. É feito, mas não cai. Não! Filho! Não! 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 Ah, filho, cuidado, filho. Cuidado, filho. Cuidado, filho! Ai, caraca. Nossa, que doideira foi essa? Meu filho deve ter caído lá embaixo. Ele deve estar muito machucado. Filho? Você caiu aqui? Papai, não. Eu caí lá embaixo. Claro que eu caí aqui. Ai. Ai, caraca. Tá tudo bem. Parece que você se machucou pra caramba. Eu machucou a mão. Minha perna, papai. Ai, droga. Pera aí. Desce então que eu vou te levar no hospital. Me quebrei. Filho! Ai, papai. Eu tô quebradito também, papai Ai, a gente se quebrou É melhor a gente ir pro SAMU Oi, pessoal, tudo bem? Olha só quem tá ali do outro lado da rua Parece um raiva da patrulha canina E ele tá com raiva de alguma coisa Ah, não acredito, não acredito Ai, o Haroldo, ele transformou todos os carros da patrulha canina Nesses carros horríveis e ridículos Alguém poderia me ajudar Gente, olha o carro do Velozes e Furiosos Peraí Oi, Raider, oi, Raider, tudo bem? Sai pra lá, Haroldo, sai pra lá, Haroldo Eu não sou o Haroldo, eu não sou o Haroldo, não, cara Eu sou uma simples pessoa Caraca, você tem o carro do Velozes e Furiosos O que adianta ter carro dos Velozes e Furiosos E não ter carros da patrulha canina, hein, garoto? Os carros da patrulha canina são muito melhores, entendeu? Galera, olha só Pro Raider conseguir os veículos da patrulha canina Você precisa deixar o seu joinha, beleza? Deixa o joinha e comenta qualquer coisa aqui embaixo, tá bom? E parece que nesse vídeo a gente vai ter que escolher Ou a gente escolhe o caminho do Raider Ou a gente escolhe o caminho dos cachorros da patrulha canina Então bora acompanhar isso daí A gente vai ter que escolher qual que a gente quer Mas deixa eu ver todos esses cachorros que você... Me explica primeiro o que aconteceu, fala Olha só, olha só O Haroldo, só porque eu coloquei pulga nos gatos dele Ele fez essa transformação com o carro do Rubble Que era pra ser o do Rubble, só que virou essa caranga Mentira, é que o trator do Rubble virou esse carro E esse é o helicóptero da Sky Mentira, é que o helicóptero da Sky virou um carro E esse é o caminhão de bombeiros do Marshall Mentira, é que o caminhão de bombeiros do Marshall virou um Celta Ou um Corsa Deixa eu ver se o carro é bom Não, esse é o barco da Zumba Ah, tá bom, tá bom Tá bom, Raider Eu acho que pra conseguir completar esse desafio A gente vai precisar de um super-herói Eu fiquei sabendo que a gente vai ter que ter dois caminhos Que a gente vai ter que escolher Os carros ou a patrulha canina Caraca, eu acho que são os caminhos do Homem-Aranha A minha decolagem Nossa, a minha patrulha Sky ainda voa, Raider Sim, eu adorei É só bater a hélice O que você acha da gente? Yes Raider, você é muito louco, Raider Tá bom Então vamos diretamente pra localização secreta Mas antes eu quero testar os seus poderes E quero ver se você consegue cair numa piscina É galera, parece que não conseguimos cair numa piscina Mas tudo bem Raider, chegamos aqui Yes Parece que esse aqui é o circuito dos super-heróis Ah, não Ah, não Cheguei Chegou o cara Toma Oi, Homem-Aranha Oi, Raider Aceita, eu sou o melhor Ah, é o melhor, né? Olha o que é o melhor aqui Olha o que é o melhor aqui Toma Nossa Senhora Falta aqui É o que? Espera aí É o que? Não, não, não Calma, calma, calma Homem-Aranha Você tá bem? Eu preciso da sua ajuda, Homem-Aranha A gente tem que recuperar os cachorros do Raider que alguém roubou Toma Toma Cheiro do Raider Cheiro do Raider Vamos lá então Vou fazer o seguinte Vocês dois vão fazer uma batalha 3, 2, 1 Valendo Vamos Eu vou vencer porque eu sou o melhor Se tiver essa moto Toma Você é o melhor coisíssimo a nenhuma Toma Olha isso Ah, não, não, não Ele jogou o teia no meu braço Ele jogou o teia no meu braço Ah, eu não consigo andar Para acabar com chave de ouro Toma Ele ganhou Nossa O Homem-Aranha aprendeu o Raider Meu Deus E agora, Homem-Aranha Como que eu vou resgatar o Raider e a Patrulha Canina? Eu sei Ele nem sabe Você vai ter que passar aquele percurso Viu como ele é um bobo? Ah, é meio óbvio Yes Eu vou passar esse percurso E eu vou poder escolher entre o Raider ou a Patrulha Canina Bem, Aranha Essa é a minha missão Uhul Galera Será que a gente vai conseguir passar por esse super percurso aqui? Olha isso, mano Tem umas naves alienígenas muito, muito louca, mano Que isso? Que isso? Que isso? Toma cuidado Moleco, acho que o negócio aqui vai ficar complicado A gente vai ter que passar por esse circuito aqui Meu Deus Calma lá Calma lá Vamos, pessoal Aqui Perfeito Enquanto isso O Raider e o Homem-Aranha estão batalhando lá na base principal Uou Uma placa de carro gigante Vamos subir por aqui Vamos tentar passar Eita Pega Nossa senhora Esse percurso é muito divertido Uou Ah Nossa Melhor eu voltar pra cá Volta, 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 volta Olha o Homem-Aranha tá ali também Que isso? Quem que tá ali fazendo as marcas? Uhul Raider Uou Vocês dois estão juntos agora, gente? Ele jogou T no meu cérebro e eu tô sendo amigo dele Caraca, olha isso Eu tenho que vencer de vocês pra liberar os cachorros Não, 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 não Seus infelizes Não Eu vou vencer, eu vou vencer Uou Passa pela bola giratória Uhul Passa pelo degrau Sobe aqui Uou Vamos lá, vamos lá Uhul Vamos dar um mortal Um mortal aqui Uou Cheguei Nossa, tem que chegar no final desse percurso pra escolher E agora eu tenho que fazer isso aqui usando helicópteros Uou Cuidado Cuidado Aqui Nossa, isso é muito difícil Eu tenho que passar por dentro desses anéis Nossa senhora Aqui vamos passar pelo anel Peraí, 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 peraí Aqui Será que eu consigo? Ah Ai Tá, vamos lá Parece que essa daqui é a última etapa pra eu encontrar a Paw Patrol Uhul Uhul Nossa senhora Essa doeu Uhul Uhul Cheguei Tá, mano Legal Ali na frente tem alguns jet skis Uhul Yes Nossa, isso aqui é muito doideira É muita doideira É muita doideira, mas tá dando certo É isso que importa Ai, peraí, peraí, peraí Eu não posso sair do circuito Eu tenho que finalizar isso aqui Nossa, mãe Uhul Caraca, isso aqui é muito bizarro Última parte do desafio Uou Caraca, consegui Tem a Skye E o Rubble Logo aqui Uou Gente, a gente conseguiu vencer o desafio Nós escolhemos os cachorros ao invés do Ryder Porque eu acho que vale mais a pena, né Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Que isso, olha quanto Ryder tem aqui Papai Papai Vamos lá Olha só Você comprou aquela casa ali na frente Que é uma casa milionária, né papai Você viu, meu amor Eu comprei aquela casa Pra gente ter Iiiiiiii Especiais Pra mim trazer Porque é esse meu traje que o senhor me deu Que eu tô com um cabeção Eu não consigo abrir direito, papai Deixa eu te ajudar Deve ser alguma coisa aqui, ó Deixa eu te ajudar, papai Para os dois, olha só Tava naquela casa ali na frente Eu comprei pra gente Comprei pra gente passar vários momentos felizes Obrigado, papai Gente, gente Olha aqui o que tem aqui na frente Mas é só ursinhos de pelúcia Ursinho de pelúcia, olha só Não era não Vamos conhecer a nossa casa nova Vem, vem, vem Ai, papai Mas você é burro, papai Por quê? Nós vamos ter que ir pela ponte Para chegarmos na casa nova do papai Nossa É uma casa tropical Super maneira, galera Uau Ó papai Papai tá de bicicleta Papai, você é incrível, papai Uhul Uhul Traga ele não Papai, chegamos Começamos pela porta Aqui na porta a gente tem umas mesas para a gente fazer chulasco, né papai? Uhul E logo ali na frente, olha o que eu comprei para vocês Máquina de coca-cola e rola Maminha Maminha Escorregador, escorregador Escorregador, escorregador Posso brigar com o escorregador, pai? Não Não pode Você pode cair e machucar O problema é ser humano, gente Aê? Aê? Yes, escorregador Yes, escorregador Ele pulou Papai, você viu que o papai pulou lá no Oceano Atlântico? Sim Vamos conhecer a casa Vamos, agulha de casa nossa A gente vai poder conhecer Olha, maminha, aqui tem um monte de sorvete Olha o que eu vou fazer Eu vou tomar muito refri Nossa, maminha, você está chupindo o pino de balaná Shhh, shhh Ele sobeu Papai já está de volta Oi, papai Oi, papai E aí, vocês estão gostando da nova casa? Achei que ele está bom Você simplesmente pulou no Oceano e voltou como se nada tivesse acontecido? Sim, pois é, pois é Vamos conhecer o resto da casa, papai Vamos, vamos lá Uhum Tem uma surpresa para vocês dentro dessa casa Pois é, 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 pois Tá, papai Cara, aqui é muito bonito Tem uma vista muito sofisticada Você já foi em Curaçal, papai? Curaçal? Eu já fui em Curaçal Você sabe o que é Curaçal, papai? É uma cidade Curaçal é um paraíso fiscal Que dá pra jogar cassino lá Tipo a base Maninho, o que você pode fazer? Ô papai! O Maninho tá imitando uma galinha Mas ele é uma galinha Olha, vamos conhecer aqui os novos amigos da casa Papai! 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 O Maninho tá imitando uma galinha Deixa eu ver Pra boca Praga Você vai deixar ele imitar uma galinha, papai? Ele tá falando que é você Vem aqui, bebê Vem aqui Vou te benzer Vai lá, filho Eu vou ser bem-vindo Bem-vindo Eu vou te benzer pra você ser uma criança comportada Obediente Inteligente Impossível Pera aí Nossa! Sua vez! Sua vez! Nossa, eu queria me pensar com meu irmão Eu não quero isso O que você fez? Pronto Você fez alguma coisa errada com ele, papai Como você se sente agora, criança? Bem Bem? Que bom Boa! Você tá pouca de bom, papai? Ó, vem ver o quarto de vocês aqui Vem cá, vem cá Olha o quarto, maninho Onde é que tá, papai? Aqui, maninha Que porta aqui, ó Vamos no quarto Essa aqui é a sua cama Essa aqui é a minha cama Eu dou janela Minha cama Eu dou janela 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 Eu vou te dar janela Tá na boca Papai Papai Tá ficando bravo, hein Olha só, papai Ah, meu pai Não, meu pai Não, meu pai Não, meu pai Eu não vou fazer tudo Ah, é? Não Eu tenho um presente pra você, bebê-aranha Vem aqui conhecer Não Toma Vou pegar você, minha xixinha Volta aqui Você não pode fazer isso, papai Eu vou te dedurar pro conselho tutelar, papai Pode chamar, pode chamar Chama Quase, porra Não, eu tô pegando os fogos Pega-se do lagu 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 Papai, essas pessoas você contratou pra trabalhar Oh, papai sumiu Contratou essas pessoas pra trabalhar aqui? Sim, pra cuidar de vocês Esse daí é o Fábio Esse é o Júnior E essa é a Odete Essa é a tia A nossa Tia Odete Nossa, papai Junto com a casa Você comprou um super i Yacht! Aham. O Yacht é meu! O Yacht é meu! O Yacht é meu! O Yacht é meu! Eu vou dirigir o Yacht e o Yacht é o milhão do mar e vou fazer festa igual o Winter Pobel. Não! O Yacht é meu! O Yacht é meu! Papai, mostra o Yacht pra gente também. Mostra. Olha só. Aqui embaixo tem... Não, é lá pra baixo. Vai mais pra baixo. Desce aqui, criança. Que é isso? Olha aqui que delicinha que tem pra você. Tá vendo? Aqui você pode deitar e relaxar. Ó. Papai! Um grito! O que fazer é isso, papai? Você vai se afogar! Sério? Papai, 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 papai. Deixa-se bem. Manda aí debaixo da pina. Esse aqui é o bebê-aranha. O filho do homem-aranha. Ah, o meu papai me abandonou. Eu tô sozinho pra fazer desafio de parkour. Tadinho. Ele só quer fazer parkour aqui nesses prédios. Mas o pai dele abandonou ele. Quem será que vai ajudar o bebê-aranha? Ei, 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 garoto. Eu posso te salvar? Eu vou ser o seu pai postiço. E nós iremos fazer parkour. Sonic, você vai me ajudar no desafio de parkour? Então vamos pular! Nossa! Olha só o meu pulo. Olha, é assim que se pula, garoto. Quer ver? Vem, vem. Aqui, ó. Ah! Sonic. Eu masquei a minha perninha. Você é muito divertido. Você consegue dar um mortal pra trás, Sonic? Consigo, bebê-aranha. Com certeza. Você só espera um pouco aqui, ó. Ah! Tá preparado? Tá preparado? Soca só! Super Sonic ativa! Uou, 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 uou! Uou! Esse Sonic parece ser muito habilidoso no parkour. Deixe seu joinha no vídeo se você quer ver eles fazendo um parkour do bom. Tá bom, Tio Sonic. Agora a gente vai ter que atravessar essa parada aqui. Mas você não pode cair, hein? Teve uma vez que eu fui fazer E eu acabei que eu tô... Ah! Você é muito, Sonic! Vamos aqui! Cuidado, garotinho! Você me derrubou! Claro que eu te derrubei! Você é péssimo no parkour, Sonic! Olha só! Eu vou pular daqui, pera aí! Ó, pra você ver! Saca só! Vai, faz um salto! Sonic vai pular, vai pular! Ah! Ai, ai! Foi o pior salto da minha vida! Mas pera aí, olha só! Tem dois alienígenas conversando! Esse aqui é um set de filmagem! Parece que eles estão gravando um filme! É verdade! E a gente tá envolvendo todo esse lugar de gravações! Sim, olha só! Tem um cara sozinho aqui falando! Vai! Eu acho que eu não vou conseguir atuar! Esse artista é muito difícil de trabalhar! Eu não sei se eu vou conseguir imitar um alien! Caraca, Sonic! Você ouviu ele? Ele tá com um pouco de insegurança no trabalho! Oi, senhor! Qual é seu nome? Meu nome é Jack! E eu estou morrendo de medo para trabalhar de... De ator! Calma, Jack! Vai ficar tudo bem! Agora você vai conhecer a dupla Bebê-Aranha e Sonic! E nós vamos te ensinar como fazer esse papel! Venha com a gente! Sonic! Sujou, Sonic! Eu não faço a menor ideia de como a gente vai ensinar o Jackson a trabalhar, cara! Eu sei o que a gente vai fazer, bebê! Lá na minha casa eu tenho um set de filmagens e eu vou poder mostrar minhas habilidades para ele e ele vai ter coragem de fazer isso! Mas para isso a gente vai ter que levar ele no Maze Bank e ver se ele tem uma adrenalina muito boa! É verdade, Jackson! Primeiro você vai ter que fazer o desafio de parkour com a família Aranha e Sonic! Vamos embora! Isso vai ser super divertido, galerinha! Nós vamos ensinar o Jackson a ser um ótimo ator e fazer filmes de Hollywood! Olha só, tio Sonic! O Jackson chegou no Maze Bank e ele está aqui na beirinha do prédio! Espera aí, bebê! Eu tenho esse desafio e você o que vai fazer? Tu vai ter que empurrar o Jackson! Eu vou empurrar o Jackson? Sim, bebê! Você está virando um homenzinho parkurento! Então você precisa cumprir com seus deveres! Ah, eu estou morrendo de medo! Acho que eu não vou pular, não! Você vai ter que pular, Jackson! Eu vou te obrigar! Vai! Esse foi o melhor parkour da minha vida, Jackson! 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 Ele só está meio desacordado! Espera aí, deixa eu ligar e rebutar ele! Jackson! Não vai dar, Jackson! O Jackson morreu! Meu Deus, bebê! O Jackson! Gente, o bebê-aranha está muito triste que o Jackson morreu! Como será que ele vai passar por essa situação difícil? Não, Jackson! Por que você foi morrer, cara? O que eu vou falar para o bebezinho agora? Quer saber? Para deixar aquela criança feliz, eu vou levar ele para o maior stand de parkour Porque ele vai se tornar o bebê-aranha parkourento! É isso mesmo que eu vou fazer! Bebê-aranha! Será que isso vai dar certo? Ah, eu não quero saber de mais nada! Eu vou explodir a cidade! Todo mundo vai ficar de raro porque eu estou com muita raiva! Eu não quero saber de nada! O Jackson morreu! Ele era o meu melhor amigo! E o meu papai... O meu papai me abandonou! Agora eu tenho que ficar aturando aquele Sonic chato! Volta! Volta aqui! Aqui, bebê! O que foi, hein? Calma, cara! Calma, cara! A vida é assim! Perdas e ganhos! Eu quero... Como... Assim, me redimira você? Eu vou te levar para o maior estádio de parkour do mundo! E quem sabe o seu papai não esteja lá! Então vamos fazer logo esse desafio de parkour! Vamos! Olha só, bebezinho! Tá preparado? Que bosta esse parque de parkour, hein? O que a gente vai fazer aqui? Tá vendo aqueles canos ali embaixo? Tô! Ah! Calma, ô seu higieno! Ah! Olha só! Você vai ter que subir em cima do cano e ir até a outra ponta sem cair! Será que eu vou conseguir, tio Sonic? Viu, ó? Sonic... Ah! Não! Você me derrubou! Eu vou tentar, eu vou tentar! Ah! Olha que parkour maneiro! Eu tô conseguindo, tio Sonic! Eu tô conseguindo, tio Sonic! Cuidado pra não cair! Eu tô conseguindo, tio Sonic! Eu tô conseguindo, tio Sonic! Ah! Tio Sonic! Ah! Droga, como é que eu vou subir? Deixa eu tentar pular pra esse outro... Ah! Droga, tio Sonic! Não deu certo! Que tal a gente ir pra outro lugar? Esse lugar é perigoso, tio Sonic! É perigoso pra quem tem medo, bebê! Você tem medo? Não! Então você passa correndo aqui, ó! Uh! Vai, tio Sonic! Sem parar! Você tem que... Ah! Oxi! Pra mim você cai... Você caiu, tio Sonic! Você caiu! Calma! Não, não, não! Olha só! Você tem que pular ali, ó! Tu ouvir de você pular... Ai, ai, ai! Ah! 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 Eu vou tentar pular pra esse outro lado! Será que eu consigo? Vou... Consegui! Ah! 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 Nossa, eu acho que eu sou péssimo em parkour! É melhor a gente fazer parkour em casa! Ah! O tio Sonic me torce pra essa ponte de vidro pra gente finalizar nossa aventura do desafio de parkour! Mas ele tá se achando ali, fazendo esse mortal na ponte de vidro! Eu acho que eu vou quebrar o vidro preto! Ah, o vidro é blindado! Que droga! Mas eu quero ver se esse vidro blindado resiste a uma C4! Tchau, tio Sonic! Toma essa! Vai fazer mortal no inferno! Haha! Yes! Galera, eu tô um pouco horrorizado com esse bebezinho! Ele não é flor que se cheira! Deve ter sido por isso que seu pai largou ele de mão e deixou ele ser adotado! Mas eu espero que vocês tenham dado risada e se divertido com mais uma aventura aqui no canal Brick Go! Se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo que tá aparecendo na tela agora! Onde a gente descobre quem matou o Venom aqui no GTA V! Até o próximo vídeo! Um beijo e tchau! 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 Obrigado.